Olá, cheguei. Segundo o então curandeiro, hoje médico e também escritor, Dom Miguel Ruiz, aspas, os seres humanos estão mentalmente doentes, vítimas de uma moléstia chamada medo. Fecha aspas. Continua ele, explica-nos ele, os sintomas dessa doença são todos aqueles que nos fazem sofrer, ou seja, a ira, o ódio, a tristeza, a inveja e a traição. Quando o medo é grande demais, a mente racional começa a falhar. Precisamos perdoar os que sentimos nos ter feito mal, não porque mereçam ser perdoados, mas porque amamos tanto a nós mesmos que não queremos ficar prestando atenção nas injustiças. O esquecimento é a única forma de cura. Olá! Olá! Telespectadores, abertura do programa de hoje. Aliás, o programa é este que Gininho faz bye-bye para vocês, despedidas de 2015. Eu estou entrando em férias, gravações depois só lá em janeiro. Então, essa é a última gravação de 2015 aqui na Nova TV. Depois, só 2016, época de férias. E Gininho recebe, abrindo com o quadro saúde, recebendo assim muito carinhosamente, elegante, chique, bonita, maravilhosa, maravilhosa, wonderful, 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 telespectadores e telespectadoras. O esposo aqui já esteve, doutor Elton Vila Real, urologista. Eu recebo a gastroenterologista, que paixão de pessoa. Elegantésima, minha gente. Doutora Maria Luísa Vila Real. O assunto é interessantíssimo. Sinta-se em casa. Obrigada. Tranquilo. Você está, assim, na sua sala de visitas ou na minha sala de visitas, ou não, você está lá no seu consultório, nós estamos batendo um papo. Obrigada. Porque o importante é nós passarmos para os telespectadores que, neste exato instante, nos ouvem e nos veem especialmente a você ouvir e falar tudo nos seus mínimos detalhes. Então, telespectadores queridos, o assunto com a doutora Maria Luísa Vila Real, wonderful, é refluxo. Então, por favor, atenção. Minha cara, doutora Maria Luísa, sei que você é tímida, você já me contou bobagem, esqueça. O que é doença do refluxo gastroesofágico? É uma doença do aparelho digestivo em que o ácido produzido no estômago reflui para o esôfago. O esôfago, ele não tem um revestimento acostumado a entrar em contato com esse ácido. Quando tem esse contato, aparecem reações inflamatórias no local que vão gerar alguns sintomas desagradáveis. O organismo, ele dispõe de vários mecanismos para evitar esse refluxo, para seguir a digestão normal. Quando um desses mecanismos falha, acontece o refluxo e é onde a pessoa tem o sintoma. Aí eu perguntava para a doutora Maria Luísa, belíssima, concordam comigo? Uau, uau, uau. Então, minha querida, eu quero entender, no seu consultório, entre N problemas, claro, acontece muito refluxo, né? Acontece muito. A doença do refluxo é uma doença muito prevalente na população. 20% da população tem a doença do refluxo e na população em geral... A doença das queixas, amigas e amigos meus, me queixando assim, alucinadamente em mim, estou com refluxo. Ah, meu Deus, o que eu faço? Vou me suicidar. Para você ter ideia, 40% da população em geral vai ter pelo menos uma vez na vida um episódio de azia, de regurgitação. Então, às vezes a pessoa não tem o refluxo, mas sente essa experiência uma vez na vida. Isso é muito alto, 40%. Pelo regurgitar das coisas estomacais. Sim, sim. Que tem, minha gente, claro, tudo aquilo que vai cair lá no estômago, no saquinho estomacal, tem o famoso ácido clorídrico, não tem? Ácido clorídrico, que o estômago produz para ajudar na digestão dos alimentos. E quando esse ácido refluxo, o esôfago é que vem os sintomas. Quer dizer que é difícil dizer, eu não vou passar por isso, eu eventualmente vou passar. Eventualmente você vai sentir os sintomas. Mas é tratável, não é? É tratável. É resolvível? Sim. Solucionável? Solucionável. Porque, bem, você não tem noção. O telespectador fica desesperado com o assunto solução, pelo amor de Deus, de mim, tem solução. Eu digo, procure o médico ou a médica e fale. Tem gente que tem medo de falar, é uma questão de timidez, de recato, eu diria. Eu, bobagem, eu chego lá, qualquer, seja médico ou médica, pra mim, tanto faz, eu quero é resolver o meu problema. Eu quero é contar das minhas mazelas e quero solucioná-las todas. Então, é com os doutores, doutora e doutor, que vocês se abrem, falam e vão, claro, ter suas próprias soluções dos seus próprios problemas. Sim. Não é isso? Porque os sintomas, eles se sobrepõem a outras doenças. Então, às vezes, você está tratando de uma pneumonia, de uma tosse, achando que você tem alguma alergia e, na verdade, pode ser de um refluxo. Então, é importante você procurar seu médico, contar os seus sintomas, pra gente conseguir fazer o tratamento adequado pro seu caso. Tá vendo? Ela citou a palavra caso. Que eu quero sempre deixar evidente com vocês o seguinte. Cada caso é um caso, não é assim? Sim. Na medicina, nada é regra, tudo tem exceção, os tratamentos são individualizados, de acordo com o paciente. Perfeito. Maria Luísa, pra tímida, meu bem, você já era, tá? Você tá dando o show. Elton, sua esposa está tomando conta aqui das câmeras e do estúdio. Quem sabe ela não vai ser uma noticiarista, né? Vai fazer um noticiário da televisão. Então, quais são os sintomas? Muito específicos. Sim, os sintomas típicos da doença do refluxo são a regurgitação, quando você sente aquele retorno de uma substância ácida na boca. E o principal, que é a queimação, é a pirose que nós chamamos. É uma queimação que o paciente sente aqui, retroexternal, região do tórax, principalmente de 30 a 60 minutos depois das infeições. Ele sente pirose, calor ou ele sente também dor? É uma queimação, é uma dor tipo queimação. Então, ele sente aquele desconforto. O paciente, às vezes, chega e fala, nossa, parece que eu tô guspindo fogo. É aquela queimação que sobe. Essa é a famosa pirose. Meu câmera, você já teve isso? Já, né? É muito prevalente na população. Então, você tá ouvindo? É prevalente, né? Sim. Principalmente quando você fica por conta das provas na facul. Sim. Forma-se jornalista no ano que vem. Na época de prova, tem muita pirose. Sim, a ansiedade, o estresse do dia a dia. Ansiedade, estresse. Sim, existem os sintomas atípicos. São aqueles que, às vezes, o paciente fala que tem, mas ele não acredita que é de refluxo. Seria dor de garganta, aquele pigarro, aquele aham, que o paciente tem frequente. Tosse seca crônica, às vezes sinusite de repetição, boca amarga muito frequente. Então, dor no peito, dor pra engolir. Tudo isso pode ser devido a uma doença do refluxo. Então, não é só a queimação que é do refluxo. Tem uma série de coisas, né? Tem coisas que eu comi, coisas que eu bebi, o que eu fumei, o que eu, né? Uma série de coisas que fazem boca e estômago, né? Essa via, esse caminho, não é isso? Que é igual pra todos nós, minha gente. Não tem dúvida. É boca, esôfago e estômago. Não há como fugir. É um problema. E é de todo ser humano, meu querido, né? Um belo dia pode acontecer. Aí a gente chega pra doutora Maria Luísa Vila Real e socorro! 3701-6779. Atende a Sandra, muito gentil, numa clínica de Kermann, na Bílio Coutinho. E tudo certo. Minha querida Maria Luísa, que toma conta do estúdio nesse instante, com beleza, elegância, simpatia, tudo, sabedoria. Puts, grila! Obrigada. Você é linda! Pelo amor de Deus! Elton, soube escolher. Que esposa maravilhosa! Quando procurar por atendimento médico, doutora Maria Luísa? Bom, então como eu disse, o sintoma, às vezes o paciente sente uma azia, teve um excesso de indigesta alcoólica, ou ficou muito nervoso, sentiu azia. Isso pode acontecer mesmo com quem não tem refluxo. Agora, quando esse sintoma começa a ficar frequente, está incomodando, está atrapalhando o hábito de vida desse paciente, ele tem que procurar um gastroenterologista, porque às vezes ele já pode estar precisando de um tratamento realmente. Então, sintoma, está frequente, procure seu médico. Não adia. Normalmente, existe uma faixa etária? Não, é assim, as crianças, os bebês têm refluxo, mas a causa é diferente da do adulto, né? A da criança, geralmente, com o passar da idade, ele vai melhorando, vai se resolvendo sozinho. A do adulto, não. Geralmente, a gente precisa intervir, entrar com tratamento, às vezes cirurgia. Então, tem toda a faixa etária, mas as causas são diferentes. De criança, de adulto. Você está falando de cirurgia? Sim. Tem cirurgia. Tem, alguns pacientes têm indicação. É verdade, já ouviu falar esse babado. Tem a ver com hernia de hiato? Tem a ver com hernia de hiato. Sim. É isso que me relata. Assim, não é todo paciente que tem refluxo que vai precisar de uma cirurgia, tá? A gente vai ter que estudar esse paciente, como é esse refluxo, qual é a falha que tem no organismo dele que está levando a esse refluxo. Tem paciente que fica assintomático só com medicação e mudanças do hábito de vida. Isso é fundamental em quem tem refluxo, mudança do hábito de vida. Por exemplo? Nós vamos falar várias aqui. Sim. Por exemplo, o principal, se você está acima do peso, emagreça. Por quê? O acúmulo de peso, o acúmulo de gordura abdominal aumenta a pressão intraabdominal e faz com que facilite esse refluxo. Se você ingere bebida alcoólica, reduza isso, porque o álcool também abre uma válvula que a gente tem para impedir o refluxo. O que é essa válvula? Ela é chamada de esfíncter esofagiano inferior. É como se fosse um músculo que funciona como uma válvula, que abre e fecha. Você come, ela abre para a comida passar e depois ela fecha para não refluir. Quando essa válvula não funciona adequadamente, acontece o refluxo. E o álcool age ali, fazendo com que essa válvula fique por mais tempo aberta, ela demora para fechar. Eu não sabia, menina. Bebida alcoólica, alimentos gordurosos, café, chocolate, menta, hortelã. Então tem vários alimentos que vão piorar, apesar de você estar fazendo tratamento. Pimenta, o povo adora pimenta. Pimenta, alimento muito condimentado, piora o refluxo. Fumar, tabagismo, piora. Então se você fuma, pare de fumar, isso vai ajudar no seu tratamento. Frituras. Fritura, gordura, sem dúvida piora muito, porque abre essa válvula. Boia em óleo. Não é isso? Sim, sim. Aquele, aquela pessoa, meu pai gostava muito, já é saudosa há muitos anos, gostava muito de comer, comer a noite e deitar-se. Deitar, não. Um erro fundamental que deve ser tirado do álcool de vida desse paciente. Em decúbito, tragédia. Sempre que o paciente alimentar, esperar pelo menos duas horas depois da refeição para deitar. Por quê? A hora que você se alimenta, seu estômago está cheio. Essa válvula, ela não fica totalmente fechada porque o estômago distende. Se você deita na posição horizontal, o refluxo acontece mais fácil do que você ficar em vertical. Pela gravidade mesmo. Então, toda vez que se alimentar de refeições maiores, principalmente, esperar de uma a duas horas para se deitar. Evitar de fazer refeições muito volumosas de uma vez. fracionar ao longo do dia, comer várias vezes em pequenas refeições, em pequenas porções. Isso também ajuda muito. É tão óbvio, parece. Muitos pacientes que, quando se adaptam a essas mudanças do hábito de vida, geralmente não precisam nem de remédio. Quando ele se adapta, evita os alimentos que pioram, vive-se bem sem sentir sintoma algum. Hoje tem medicações boas? Existe, existem muitas medicações. Existem duas classes de medicações que a gente entra. Uma, são os IBPs, que são os inibidores de bomba de prótons, que eles interrompem a produção de ácido pelo estômago. Não tendo mais a produção de ácido, não vai ter o refluxo do ácido. A mucosa, que é o revestimento do esôfago, ele consegue se regenerar, se recuperar dessa inflamação. E outros remédios que a gente também acaba usando, são remédios que ajudam a musculatura do estômago a funcionar para fazer melhor essa digestão, para o alimento não ficar tanto tempo parado. Muita gente chega no consultório e fala, ah, doutora, depois que eu como, eu fico por muito tempo estufado, parece que eu comi muito. Seria uma domperidona ou alguma coisa assim? Sim, uma domperidona, um procinético, né? Um procinético. Tem vários, um procinético. Vários procinéticos. Vários. Isso pode ajudar no tratamento. Eu estou aprendendo também com você, viu, querida? Eu passo para os meus telespectadores. Só não me roube os meus pacientes. Ai, Maria Luiza, você é um barato. Gente, agora eu pergunto especificamente, como no seu briefing aqui, qual o tratamento? Pode falar ali, com eles todos ali. O paciente chegou no consultório, de acordo com os sintomas que esse paciente falar, se ele tiver menos de 40 anos, sem nenhum sinal de alarme, só pelo relato, pelo exame físico, eu já posso iniciar o tratamento. Em alguns casos, é necessário realizar alguns exames, como endoscopia, para a gente fechar o diagnóstico. Principalmente pacientes que têm sinais de alarme, que seriam emagrecimento, dor ao deglutir, vômito com sangue. Então, aí, obrigatoriamente, a gente tem que fazer um exame de imagem, para ver se não tem nenhuma outra patologia associada a esse refluxo. Feito o diagnóstico do refluxo, o principal, mudança de hábito de vida. Se o paciente não aderir às mudanças de hábito, como a gente já comentou aqui, é difícil só com tratamento medicamentoso, surtir efeito. Lógico que alguns melhoram, não é uma mudança radical de vida, isso tem que ser aos poucos, melhorar estresse, fazer exercício físico, fracionar as alimentações, diminuir o consumo desses alimentos que pioram os seus sintomas e entrar com a medicação. Como nós já falamos, os imedidores de bomba, de prótons, para parar a produção de ácido, em alguns casos, o social procinético. Aí, cheguei no seu consultório, estou desesperado com o meu refluxo. Eu vou ter uma resposta, bom, cada caso é um caso, mas normalmente tem-se uma resposta positiva a partir de quantos dias de tratamento? Tem paciente que adere bem a todas as mudanças de vida, que é uma coisa que eu falo muito, que ajuda muito, elevar a cabeceira da cama. Por quê? Colocar algo de uns 15 centímetros no pé da cabeceira da cama, para elevar a cabeceira. Tem pacientes que colocam travesseiro a mais. O travesseiro só eleva a cabeça, não eleva o tronco, então o refluxo continua. Se você eleva a cama, só a cabeceira, o refluxo dificulta. Na primeira noite, acho um pouco estranho, na segunda, já nem percebe que a cama está elevada. E isso já ajuda muito. Então a gente entrando com a medicação e o paciente aderindo às mudanças do estilo de vida, em uma semana já melhora muito os sintomas. Mas aí é aquela coisa, na hora que melhorou, para de tomar o remédio? Não, a gente tem que fazer um tratamento, tem que ser acompanhado. Não é porque não teve sintoma nessa uma semana que acabou o tratamento. Tem todo um tratamento de controle que precisa ser feito. Exato. E você graduou-se por onde? São José do Rio Preto, FAMERP. FAMERP. Meu câmera, você viu que show que ela está dando? Que show. Uau. Na sua quinta e última, minha querida, doutora Maria Luísa Villarreal. Gastroenterologista, cooperado NIMED. O time verde. Não é Palmeiras, mas é verde. Só palmeirense também. Ah, também é pouco. Ganhou o canal. É, campeonato. Quando é necessário a cirurgia? Ai, meu Jesus. Como eu disse, não são todos os pacientes que vão necessitar da cirurgia. A maioria deles a gente consegue controlar só com mudanças de vida e a medicação. Mas existe alguns pacientes que apresentam a hernia e a tal. Quando você tem uma hernia e a tal, que é um deslocamento do estômago para o tórax, isso piora muito o refluxo. E às vezes a gente precisa de uma cirurgia para corrigir isso. Então, às vezes o paciente precisa fazer mais alguns exames para a gente ver como está o funcionamento desse esôfago, se ele está com o corpo, movimento adequado, para daí a gente pensar numa cirurgia de acordo com a resposta que ele teve com medicação e mudança de hábito de vida, tá? Então não é todo paciente. Ver tudo, né, bem? Ver tudo, infelizmente, também se não há problema de que se há câncer, né? Sim, sim. Que eu posso ter um problema, hoje acontece demais, se há câncer, fala-se em CA, fala-se muito em CA, câncer, né? Se tem câncer, por exemplo, boca, esôfago, estômago, estamos todos sujeitos ou não? Quando eu falei dos sinais de alarme, esse emagrecimento, vômito com sangue, realmente a gente se preocupa justamente para descartar o tumor. Então, o paciente, por mais que ele seja jovem, se ele chegar com esses sinais de alarme que nós chamamos, ele vai para o exame de imagem, realmente para a gente descartar uma doença mais séria, um tumor, e aí sim fechar o diagnóstico em refluxo. Então não é para qualquer paciente que chega para mim com queixo que eu já começo a tratar. Às vezes eu preciso de fazer o exame. Perfeito. Minha linda, terminamos a entrevista. Você viu como é que foi? Longa. Muito obrigada pelo carinho. Nem diferente seria. Eu quero que você e Elton Vila Real, um dos casais mais chiques desta cidade, recebam agora, publicamente, meu carinhoso, fraterno e muito caloroso abraço. E a certeza de que eu estou à inteira disposição de vocês. Que vocês sejam muito felizes na nossa franca. Obrigada. E para que precisar, eu e o Elton estamos à disposição. Eu dou o berço para o Sata Minha, viu Sata? Eu dou o berço. Muito obrigada a vocês de casa. Satisfação, querida. Obrigado. Muito obrigada. Agora virá o bloco número 2. E de minha entrevista, doutora Betânia. No próximo bloco, e vocês, por favor, não vão sair daí. Consultório Odontológico Dr. Lorenzo Gouveia Machado. Localizado em um ambiente climatizado e confortável. Especializado em implantes dentários, próteses, documentação digital, laser terapia e endodontia. Além de cuidar também da estética dentária, como facetas de porcelana e clareamento. Atendemos aos nossos pacientes com todo o cuidado e atenção. Agende uma consulta com um de nossos especialistas. Rua Floriano Peixoto, 1717. Telefone 3026 0764. O Charme de Charme, Instituto de Beleza, sob a direção de Tânia Vaz, está no mercado há três décadas. Sempre inovando para melhor atender seus clientes com respeito e dedicação. Possui uma equipe qualificada em cortes, tratamentos, químicas, depilação, manicure e pedicure, maquilagem e pacotes para noivas, madrinhas e debutantes. Rua Pará, 1360. Jardim Bueno, Franca. Em breve, reinauguração do novo espaço. Aguardem! Teleespectadores, bloco de número 2. Uma entrevista interessantíssima com a doutora em alimentação e nutrição, Betânia de Andrade Monteiro. Professor e doutora Betânia de Andrade Monteiro. Então, sigam-nos que vamos aprender juntos. Prazer em recebê-la. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Está confortável? Tudo está confortável. Você é linda. Obrigada. Também, outra linda no programa de hoje. Uau, uau, uau. Com tantas dietas prontas sugeridas pela mídia, por amigos, parentes, etc. Qual o diferencial em procurar um nutricionista? O grande problema da dieta pronta é que ela não é individualizada. E é o profissional nutricionista que é capacitado pra interrogar o paciente, pra verificar quais são os seus hábitos, a sua rotina de trabalho, de horários. Fazer avaliação corporal, fazer o percentual de gordura e de massa magra, pra fazer uma proposta alimentar específica pra esse paciente. Ah, essa aqui, ó. Então, além de ajudar a atingir a meta do paciente, a dieta, a proposta alimentar oferecida ao nutricionista, ela tem que ajudar a manter a saúde e prevenir doenças. Não é isso? É uma súmula inteligente, né, bem? Curto e grosso, não é isso? É, com certeza. Betânia, vamos nós, você já tá dando seu show. A segunda sua aqui no seu briefing, quais são os alimentos que deveriam ser riscados da nossa lista de compras? Olha, eu vou riscar da sua lista temperos industrializados, né? A gente tem que aprender a dar preferências pros temperos naturais, que são muito mais saborosos e mais saudáveis. Eu risco da sua lista... Explica que tudo que é industrializado é em química, né? É, o grande problema no caso dos temperos é o excesso de sódio. Além de, às vezes, ainda ter saborizantes, corantes, que são extremamente prejudiciais pra saúde. O sódio aumenta a pressão arterial e não é nada... a gente tem um limite. Normalmente, o uso desses temperos ultrapassa o limite diário recomendado. Além dos temperos, é o risco da sua lista. Qualquer alimento com excesso de açúcar, excesso de corante, aromatizante, como bolachas recheadas... A gente falou dos temperos, então, o macarrão instantâneo, refrigerante, pirulitos, balas... A gente tem que evitar esses alimentos, não só pra crianças, mas também pra adultos. Com certeza, né, meu bem? Com certeza, riscar, não é isso? Isso. E o povo não quer isso. Não tem que ter em casa, porque eu acho que se você tem isso na sua lista de compra, você compra, você acaba consumindo. Se você não tem, então não tem como consumir, você vai ter uma alimentação mais saudável. Evitando ver aquilo que os olhos não veem, o coração não sente nem o estômago junto, né? A vontade de não dar conta. Não é isso? É isso mesmo. É uma coisa mais ou menos assim? É isso, então tá certo. Eu lembro de quando eu era gordo, que eu comia muito, nossa senhora, era uma fissura com doces e bombas e merengues e aquela coisa... Aquele hábito de passar na padaria à tarde é um hábito bem complicado, né? É muito, suspiro. Eu não tiro da lista, mas eu sempre reduzo a quantidade de óleo, porque quem compra muito óleo tem o hábito de fazer frituras e isso não é nada saudável também. Então tem que reduzir a quantidade de óleo na lista de compra. Com certeza. Com tantas pessoas reclamando de intestino preso, como melhorar o seu funcionamento? Intestino preso é uma doença chamada obstipação e tem que ser levada a sério, porque a longo prazo pode colaborar até para cânceres intestinais. Só que é muito fácil você melhorar o funcionamento do intestino. Fácil entre atos, né? Porque depende de uma rotina saudável. 99% dos casos de obstipação se resolvem com uma dieta rica em alimentos integrais, verduras cozidas e cruas, legumes, frutas e muita água. Não adianta você aumentar o consumo de fibras... Toca isso aqui. Não adianta aumentar o consumo de fibras se você não tiver uma ingestão de água adequada. Você sabe qual que é a ingestão de água adequada? Dois litros dia. Eu gosto de dar uma dica para os pacientes, que é não limitar em quantidade. Se dois litros é uma recomendação geral. Geral. O tratamento individualizado, eu peço para os pacientes observarem a cor da sua urina. A cor. A hora que a urina estiver clara, quer dizer que você está tomando tanto de água que é suficiente para você. A urina mais escura é o problema. A urina escura significa que você não está tomando tanto de água que seu organismo precisa para limpar, eliminar toxinas e eliminar as substâncias indesejáveis. E o câmera, ela está dando show também, né? Com certeza. Vamos nós. Sua quarta. Sendo o sobrepeso e a obesidade listados entre os maiores problemas nutricionais atualmente, quais as principais recomendações para prevenir ou combater o excesso de peso? Criança obeso. Hoje a gente tem, né? Os últimos dados do Brasil falam acima de 60% somando sobrepeso e obesidade. Então realmente é um dado preocupante. As recomendações para prevenir ou combater o excesso de peso, elas são principalmente de mudança de hábitos. Hábitos e estilo de vida. A inclusão de atividade física é o primeiro, né? Que tem que ser associada a uma alimentação. A alimentação saudável, ela é rica em frutas, verduras e legumes. Muita água o dia todo. Comer devagar é uma ótima dica para evitar o excesso de peso. Por quê? Porque enquanto você come devagar, você dá tempo de matar a saciedade psicológica, né? De dar aquela sensação de saciedade. O tempo necessário. E aí você consegue comer menos. O paciente que come muito rápido, ele não dá tempo de saciar a cabeça. E aí ele quer comer mais, ele acaba repetindo, comendo muito mais. Então, beber muita água o dia todo para estimular o metabolismo. A água na refeição também é um problema? Olha, eu sempre peço para evitar líquido junto com as principais refeições, né? Principalmente almoço e jantar, que o volume de alimentos é maior. Então, eu ensino água ou qualquer líquido, né? Mesmo a água que é o mais saudável. Meia hora antes ou uma hora depois. Qual que é o problema? O líquido em excesso, junto com a refeição, ele vai diluir as enzimas gástricas. Isso vai forçar o seu estômago a produzir mais enzimas, sobrecarrega o trabalho do seu estômago, pode colaborar para doenças gástricas no futuro. Como você é bonita. Bethany Monteiro, uau! Jesus, estou olhando aqui, que mulher bonita. Telespectadores, hoje o meu programa está com coisas assim. Obrigada. Wonderful, mulheres wonderful. Sou a quinta aqui, como os pais podem melhorar a alimentação dos seus filhos. Com uma vida tão corrida e tantas, entre aspas, que ela colocou para mim aqui, entre aspas, as porcarias gostosas disponíveis. Um assunto que me preocupa muito, eu gosto muito de trabalhar, que é a educação alimentar infantil, né? Porque eu acho muito mais fácil você ensinar a criança a comer certo, do que se não o adulto a comer certo. Com certeza. Só que isso depende muito, que a primeira recomendação é do exemplo dos pais. Se os pais estão comendo coisas que não são saudáveis, como que eles querem que os filhos comam coisas saudáveis? Isso é muito complicado, né? O exemplo vem de cima e está em casa. Então, a primeira coisa é dar bons exemplos. Justamente, ter uma lista de compras saudáveis, ou seja, você só vai ter na sua casa. O pai está trabalhando, o filho está em casa, às vezes com o irmão mais velho ou com uma funcionária. Então, ele precisa que o seu armário, sua geladeira, tenha que ser saudável. Deixar frutas picadas, não ter bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos de pacotes no armário, porque senão as crianças acabam querendo, né? Destruindo, viu, Sata? Eles destroem. Justamente. É orientar as crianças a não terem o hábito de comer assistindo TV ou jogando videogame ou no computador. Isso é um péssimo hábito. Que fazem sem ver. Isso, eles vão comer muito mais do que eles querem ou precisam, né? E ter essas opções saudáveis em casa, como por exemplo, picolé feito de fruta, sorvete à base de frutas. É sempre ter as opções de legumes, verduras, carne magra nas refeições, ter produtos integrais, comer para mostrar para eles que é gostoso e que é saudável. Para que eles também queiram consumir. Ou seja, o exemplo vindo de pais e mães, né? Aí a coisa toma um caminho mais correto, mais sensato. Eu gosto muito de citar para os pacientes que a gente precisa de ter uma rotina saudável para ter direito às exceções. O que o obeso faz, o que as pessoas que estão tendo problemas de saúde normalmente fazem, é que elas estão fazendo da exceção a sua rotina. Isso não é legal, né? Então ela precisa ter uma rotina saudável. A criança, que é o nosso último assunto, ela tem, ela está cumprindo uma dieta saudável, não é nenhuma dieta, a gente não pode chamar de dieta, é uma alimentação saudável no seu dia a dia. Aí no final de semana ela tem direito de tomar um sorvete, de comer uma pizza, de comer um lanche, mas desde que ela teve uma alimentação saudável durante a semana. Não é? Com certeza. Tá certo. Sua sexta aqui, minha querida doutora Bethânia Monteiro. Quais são os alimentos que não podem faltar na rotina de quem se preocupa com sua saúde? É, eu acho legal a gente ter alguns alimentos que têm efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, que vão colaborar para a prevenção de doenças. São os chamados de alimentos funcionais. Além de nutrir, eles têm essa função de ajudar a prevenir algumas doenças, principalmente doença cardiovascular, abaixar o colesterol, melhorar o intestino, prevenir cânceres. Quais são esses alimentos? Eu gosto muito de ensinar o gengibre. A gente tem a opção do gengibre fresco. Juro. Ele pode ser usado em suco, em chá, em sopas, em sobremesas, em vitaminas. E a gente hoje tem a praticidade do gengibre em pó também, que é bem prático, as pessoas gostam para incluir nas preparações uma receita de pão com aromatizante de gengibre, com saborizante natural. E qual é a principal função do gengibre? É a função anti-inflamatória. Eu também gosto de citar, de recomendar as frutas vermelhas. A gente tem a acerola como uma opção muito saudável e barata na nossa região. A gente não encontra o tempo todo, mas tem a opção congelada, que ainda é legal, que tem uma ótima função antioxidante. Mas as frutas vermelhas em geral, a gente tem falado muito da cranberry, da godberry, blueberry, elas têm um custo mais alto. Mas a própria fruta, eu prefiro do que as cápsulas. A própria fruta, ela tem alto teor de flavonoides, compostos fenólicos, que são muito antioxidantes e tem esse efeito de proteger contra doenças, principalmente cânceres. Ai, fala em câncer, uau! Nossa, como tem acontecido! A gente tem hibre, frutas vermelhas, gosto muito de recomendar também o cacau, no chocolate amargo, aquele sobremesa, substituindo o chocolate ao leite, chocolate branco. Com amargo, então? Isso, além dos alimentos tradicionais que já são considerados saudáveis, como frutas em geral, legumes em geral, verduras, uma alimentação colorida. Quanto mais cores tenha o seu prato, maior a diversidade de vitaminas minerais, que tem esse efeito funcional, esse efeito preventivo contra doenças. Exato. Na sua sétima aqui, ó. O que as pessoas precisam ler nos rótulos ao comprar alimentos? Olha, infelizmente, a gente tem dados de que 90% das pessoas não leem rótulos nutricionais. Então, é uma obrigatoriedade para qualquer empresa, a Anvisa obriga que o produto tenha ali aquela tabelinha de informação nutricional. Aquela tabela, ela traz para a gente o valor calórico, a energia que o alimento oferece. Quando a pessoa está preocupada em perder peso, ela tem que procurar alimentos com menor valor calórico por porção. Que são letrinhas miudíssimas. É, então tem que ler, tem que ter o hábito de ler. Olha a caloria se você está preocupado com perda de peso, principalmente. Agora, o problema não é peso? Fique de olho no teor de gorduras. Gorduras e carboidratos em excesso pode ser prejudicial para a saúde. Glúten também você não gosta? A gente tem uma obrigatoriedade de dar informação de contém ou não contém glúten. A gente só tira glúten da dieta para a pessoa que tem uma intolerância ou a sensibilidade ao glúten, uma alergia ao glúten. Eu não recomendo a retirada do glúten para todas as pessoas. É só para quem tem uma sensibilidade. E eu gosto muito que as pessoas prestem atenção no teor de, além de gorduras e carboidratos, teor de gorduras saturadas, teor de gorduras trans e sódio. Que são os principais prejudiciais para a nossa saúde quando é em excesso. Ah lá, minha gente, quanta informação importante, hein? Uau! Jesus! Você é professora, Zé Bini? Sim. De qual cadeiras? Professora na nutrição e na gastronomia. É? Exigente? Ah, eu sou bem exigente. Ai, Jesus, amado! A responsabilidade é muito grande, né? É, né? Então, tem que cumprir a nossa obrigação. Dá certo. Vamos a essa oitava aqui, ó. Uso de suplementos versus dietas hiperproteicas. E aí? O assunto que está muito em alta é a utilização de suplementos, principalmente falando do whey protein, né? Mas tem BCAAs, creatina, tem vários outros tipos de suplementos. E alguns nutricionistas mesmo passando dietas hiperproteicas. O que a gente recomenda sobre isso? Às vezes as pessoas pegam dietas, como você falou na primeira pergunta, já está pronta do próprio educador físico, do vizinho e do irmão. Então, eu gostaria que toda dieta, ela tem que ser individualizada. Se a pessoa tem uma atividade física intensa e precisa aumentar o suporte de proteína, né? Ela tem uma necessidade aumentada de proteína para o ganho de massa magra. Então, o nutricionista vai aumentar a oferta de proteínas na dieta. Mas isso tem que ser proporcional, tem que ter carboidrato de baixo índice glicêmico, tem que ter gordura de boa qualidade, gorduras principalmente insaturadas, poliinsaturadas. Então, tem que ser um conjunto. Não adianta fazer aquelas dietas prontas hiperproteicas em que a pessoa tira até fruta da dieta, como se fruta... Porque fruta tem carboidrato, mas ela é um carboidrato que acompanha fibras, vitaminas e minerais. Então, ela é muito bem-vinda, sim, desde com moderação. Tem uma última aqui, rapidinho, temos um minuto. Diet e light, diferença? É, as pessoas confundem, né? Às vezes vão comprar produtos e não sabem essa diferença. A gente tem que saber que diet é o produto que tem restrição de algum componente. Então, por exemplo, para diabético que não pode, açúcar é simples. Então, produto não vai ter açúcar. Mas você pode ter um produto diet para hipertenso. Por exemplo, ele não vai ter sódio. Então, aquele produto é diet para hipertenso. Agora, o produto light é um produto que tem... Não é que ele não vai ter açúcar, não vai ter sódio, não vai ter... Ele tem uma restrição de calorias. Então, ele é indicado para a pessoa que está querendo perder peso. Então, mas não significa que ele é light, que ele não tem açúcar. Ele pode ter menos açúcares a ser chamado de light, mas ele contém açúcar e não é indicado para diabético. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu bem, terminou. Aqui, dá pra isso. Ótimo. Beijo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Satisfação recebê-la, doutora Bethânia Monteiro, professora. Isso, agradeço. Satisfação, grande beijo. Satisfação, muito obrigada pelo convite. Tá, adorei. Na sequência, último bloco do programa, bloco número 3. E Jeanine recebe o mágico Indrigo. E vocês vão gostar muito. Depois teremos lição de vida e encerramos o programa desta semana. Móveis G&G Qualidade Bom gosto Sofisticação Venha se surpreender Rua José Marques Garcia 1266 Telefone 3722 1249 Móveis G&G Porque qualidade de vida é fundamental Consultório Dontológico Dr. Lorenzo Gouveia Machado Localizado em um ambiente climatizado e confortável Especializado em implantes dentários, próteses, documentação digital, laser terapia e endodontia Além de cuidar também da estética dentária Como facetas de porcelana e clareamento Atendemos aos nossos pacientes com todo cuidado e atenção Agende uma consulta com um de nossos especialistas Rua Floriano Peixoto 1717 Telefone 3026 0764 O Charme de Charme Instituto de Beleza Sob a direção de Tânia Vaz Está no mercado há três décadas Sempre inovando para melhor atender seus clientes com respeito e dedicação Possui uma equipe qualificada em cortes, tratamentos, químicas, depilação, manicure e pedicure Maquilagem e pacotes para noivas, madrinhas e debutantes Rua Pará 1360 Jardim Bueno, Franca Em breve, reinauguração do novo espaço Aguardem! Pera espectadores, eu convido vocês a que comigo revejam um desses jovens e grandes profissionais Pois então escolheu ele a magia Eu lembro do meu pai que gostava de mágica, mas era uma brincadeira que fazia em família Com a grande família e nos eventos das reuniões familiares fazia-se mágica, mas como uma coisa assim de custição Luiz Endrigo de Castro Que eu conheço há muitos anos Estava perguntando para a amada dele há quantos anos Eu já... são anos e anos, né? Luiz Endrigo de Castro é o mágico, o Endrigo está aqui comigo É hora de mágica, minha gente Meu querido, eu nem sei... há quantos anos você é mágico? Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite Com carinho É sempre bom revê-lo, né? Todos os seus telespectadores, muito obrigado mesmo Gininho, eu acho que... Futuro advogado? Sim, doutor, né? Quase aí, tem mais um ano Já apresentou o CCC? Ufa, e aprovado, né? Que bom, positivo Gininho, eu acho que eu estou completando 14 anos de mágica Vou fazer em fevereiro de 2016 Eu faço 14 anos de mágico profissional Já atuando na carreira mágica mesmo E tudo começou lá atrás, um dia, gostando É, assistindo a televisão, né? O Mr. M Apresentando aquela época e tudo mais Milen, com máscara e tudo Exatamente, aquilo despertou um interesse muito envolvente, né? Mas é porque já corria nas suas vidas Já, isso aí também Eu tenho uma veia artística da família, né? Tem, tem genética na história É, genética, lá tem Tem a minha irmã, Raquel Tomazella, cantora Canta em banda de baile A Bruna, a minha irmã Bruna, ela é sensacional Ela já é artista, pelo jeito que ela é A minha mãe também, até meu pai Então, acho que tem um pouco de genética, sim, né? Não sou de família circense, né? Muitos me perguntam Falaram, o Endrigo, você é do circo? Não, não sou Mas eu tenho uma veia artística aí, sim, que vem da minha família Outra coisa Achei interessante porque você somou Porque você não pretende fazer mágica como profissão Ou continuar como profissional mágico Quero ser advogado e também mágico Somar as coisas, é isso? Isso, exatamente Eu já não quero, não tenho essa ideia de abandonar a minha carreira mágica Mesmo porque eu não... Não é um trabalho Eu fazendo show, na verdade, não estou trabalhando Eu estou divertindo, sabe? Então, eu não levo como um trabalho É uma verdadeira ludoterapia Exatamente No palco eu não levo como um trabalho Mas fora disso, nos bastidores, a parte administrativa é bem trabalhosa mesmo Tem que trabalhar, fechar contrato, negociação, tem tudo isso como qualquer microempresa tem E no palco eu estou divertindo Então, eu não quero abrir mão da carreira mágica Fazendo show Quero ainda, tem muitas... Shows como tem feito Ele estava me contando Que tem feito vários shows Aos finais de semana no Cine Teatro Tiradentes Ou seja, no Grande Hotel Barreiro do Araxá Ou então, Tauá Grande Hotel Isso Hoje, Tauá, né? Tauá, é a nova administração Você vai e faz quantos shows? Ah, lá a gente é sempre temporadas, né? Hotéis, assim... Sim, eu estou dizendo, numa noite... Ah, sim, numa noite é uma sessão Uma sessão por noite Isso, é, às 21 horas, para os hóspedes lá Exato, e quantos dias? Sexta, sábado e domingo? Isso, quando é temporada, por exemplo Janeiro, que é férias, né? Eles fazem todo esse cardápio de atrativos lá Então, a gente faz todas as sextas-feiras Quando é férias E sempre quando tem feriado também É uma sessão, no final de semana Porque os hóspedes, eles passam um final de semana com a família Entendo E aí tem lá o show do Mágico Endrigo lá, né? No Cine Teatro E bem belo aquele... Tudo grandioso Muito bonito lá Eraúdico E você conhece muito lá Conheço muito Frequento desde que era uma criancinha Desde criança eu frequento tudo aquilo Conheço tudo, tudo, tudo As termas Tudo, tudo, tudo Absolutamente tudo Já me hospedei N vezes Pegava o carro E enfrentava a estrada Hora e trinta de curva, 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 curva Minas Gerais Aquela coisa toda Chegava num grande hotel Com aquela igreja Aquelas paisagens maravilhosas Enfim Aquele ambiente de descanso Tudo muito grandioso As termas Muito Piscina emanatória Piscina emanatória Banho de lama Banho de pérola Tudo aquilo eu já curti Conhece, conhece sim Sala de jogos Sala de brinquedos Exatamente E o legal é que tá pertinho O restaurante ainda tem o piano de cauda? Tem Não, agora Lá agora... Porque eu me lembro do restaurante com o piano de cauda Não, acho que é só o restaurante do hotel mesmo Lá dentro Não tem um restaurante com o piano de cauda Ah, não vou me... No meu tempo é... É, acho que pode ser Pode ser que deve ter mudado alguma coisa lá sim Alguma coisa E pertinho da gente, né? Exato Do lado aqui, né? Ou bem, então... Entre le démon, Pierre balance Ou seja... De tudo Entre os dois, meu coração balança Ou seja, entre o direito e a mágica Ah, sim E qual dos dois é a maior paixão? Bom, por enquanto a mágica A mágica Mas a área jurídica já é apaixonante Já te encanta Já estou aí quatro anos estudando, né? Direito E você falou que estuda muito Ah, é... Tem que estudar Não é... É profundo É profundo Tem... Mais semana de prova, né? Vocês que estão assistindo nós aí Que fazem direito Acadêmicos ainda Não E estão prestando aí concurso Sabe como é que é? É difícil Só que assim É trabalhoso, mas vale a pena É muito bom E você sim, advogado Futuramente daqui Alguns meses já, né? Vamos falar em 12 meses Não fala um ano Que parece que é muito É 12 meses é mais fácil Então eu quero ser sim Advogado, né? Atuando na área jurídica Mas mágico sempre Mágico, Endrigo aí Vai estar sempre Sem dúvida nenhuma Sempre Quando eu estiver respirando Eu vou estar fazendo meus números de mágicos Para vocês E para você, né? Para todos nós É Aí eu perguntava a ele O que você trouxe para nós? Ele falou Vamos começar As mágicas com a mágica do baralho Eu posso ficar sentado? Pode, pode, claro Posso ficar sentado Vamos fazer mágica então Quem está nos assistindo aí Pertinho Vamos começar Todo mágico também Usa cartas de baralho Olha só Interessante que é tudo rápido Porque exatamente ninguém precisa saber o segredo O interessante é não saber o segredo Exatamente Eu adoro Até o pai do Igininho já fazia mágico Ele me contou E eu nunca quis saber o segredo Porque perde o encanto Perde, exatamente Cessa o encantamento É isso daí Vamos lá então Bom Mágicas com cartas de baralho Para quem gosta Conhecido também como cartomagia Até me levantar um pouco aqui Perfeito Ok E vamos mostrar que nós temos 52 cartas aqui Pode até dar um Fechar aqui para mim Um pouco Porque eu vou mostrar Baralho completamente normal Várias cartas Várias opções 52 Entre todas elas Perfeito Vamos misturar um pouquinho Para não ter nenhuma possível ordem aqui E Gininho Gostaria que você pegasse Qualquer carta Qualquer carta Qualquer uma Isso Olha Posso olhar Eu também posso ver Não tem problema Eu posso ver E mostro para os meus telespectadores Para os telespectadores Para o Mágico Indrigo também Não tem problema Então Aqui Nesta aqui Eu poderia ter te mostrado Nesta aqui Isso Nove de copas Escolhido pelo Gininho Exato E para ficar Agora uma carta única Você vai fazer uma assinatura sua Pois não Eu tenho aqui Pode ser essa caneta aqui Deixa eu pegar aqui Ô Gininho Essa está ruim Essa está falhando A caneta está um pouco estragando Não tem problema Eu tenho essa outra aqui Ai vai estourar na minha mão Não Não calma Vai dar tudo certo Não, 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 não Pronto Não estourou Aquela está estragada Eu põe o meu O meu H Isso O seu autógrafo aí Dá o seu autógrafo Meu autógrafo Que até guardo depois de lembrança Um H Um Hzão aqui Pronto Isso, perfeito Está dado Ok Pode mostrar Perfeito aí Você quer aqui Você quer aqui Essa de carta Carta assinada Carta assinada H Pelo Higieninho Perfeito Bom, um baralho Primeira parte Nós vamos deixar ela aqui em cima De todo o maço de cartas Vamos lá Perfeito Olhe bem Vamos pegar a carta Assinada por ele E colocar mais ou menos Higieninho Pode cortar o baralho Onde você achar interessante Sem problema Meu câmera Tudo ok Deixar ela no meio Pode cobrir agora Perfeito Posso cobrir aqui assim Agora sim Ficando completamente perdida No meio do baralho É um estalo dos dedos Higieninho Pode virar a primeira carta Por favor A primeira carta Meu câmera Estou virando a primeira carta Gente Pronto É a minha carta assinada Já aparece em cima Vamos fazer isso mais uma vez Agora um pouco mais lento De novo Vamos lá Perfeito Carta assinada Deixando agora Na parte de cima E agora no meio Entre todas elas Higieninho Pode empurrar Ó Meu câmera Estou empurrando a carta Isso Pode fechar aqui Gente que loucura Que esse mar de cartas Pronto Você tirou a minha carta Já aparece lá Exatamente É fantástico E agora então Para finalizar Eu vou deixar ela novamente No meio do baralho Câmera Instalamos o dedo Fecha aqui E ela sempre aparece em cima E o mais incrível de tudo Eu vou pegar a carta assinada Entregando para o Higieninho Pode segurar a sua Segurei a minha carta E vou pegar agora uma carta para mim A minha por exemplo Um set de espadas A próxima carta E a mágica mais rápida do mundo Pronto Assim Um Dois E Três Carta assinada Carta assinada Pode olhar a sua Higieninho E mostrar para o público Sete de espadas Gente que loucura Perfeito E a mágica é tão rápida A rapidez Perfeita Vou até guardar aqui E Muito interessante Eu só assustei com a caneta Gininho É interessante Saber se está tudo aí Se o celular A carteira Não está sumindo não Pelo amor Não me rouba nada Sabe por que? Eu tenho a minha carteira Deixa eu ver onde eu Deixei ela guardada aqui Ah essa daqui É a minha carteira de uso Pessoal Vamos abrir para ver o que tem aqui Ah Inclusive está bem quente né Está bem quente Isso aqui deve ser conta né Mas tudo bem E aqui dentro Olha só Fechada com um zíper Interessante Pera aí Pera aí Meu câmera vai fechar com você Pera aí Quero que feche Exato Eu tenho uma carta Tenho uma carta Que eu guardei comigo há anos Há anos Carta da sorte E por incrível que pareça A carta que o Higieninho Acabou de se dar Exatamente a minha carta A rapidez dele Rapidez Muito muito interessante E essa aqui Como eu disse Eu vou guardar de lembrança Assinada por ele Higieninho H Está feita a mágica Exato Muito interessante Agora Bom vamos lá Vamos fazer mais uma mágica aqui Bom Um lencinho Interessante Deixar ele todo Dentro da minha mão E mais do que isso Um pouco de mágica Assim Isso Perfeito Passo de mágica É Preciso de uma varinha Todo mágico tem Tem Abra Cadabra E essa É uma homenagem Para vocês Telespectadores Do Higieninho Uma flor Perfeito Agora Agora da guilhotina Vamos lá Vamos nós Antes de começar Essa mágica É uma mágica Um pouco perigosa E A vocês Crianças Que estão aí Nos assistindo Não tente fazer Essa mágica Em casa Tá legal Aqui é mágica Aqui tem um certo Uma certa habilidade Então não brinque Com nenhum tipo De guilhotina Faca Em casa Sempre perto Do seu pai E da sua mãe Tá legal Vamos lá então Bom Como eu falei pra vocês Uma guilhotina Uma mágica Um pouco perigosa E não tente fazer Em casa Tá legal Antigamente Era usado Esse tipo De equipamento Na época medieval Pra tortura Estrangulamento E tal E até o rei Nos seus castelos E tudo mais No calabouço Tinha o carrasco E o que o rei mandava O carrasco Tinha que fazer Por exemplo Pegava uma Lâmina dessa Assim Dessa forma Olha só Passa a mão assim Vê se está afiada Higieninho Afiada Com certeza E aí nós vamos fazer o seguinte O Higieninho vai colocar O minguinho Nesse buraco maior aqui Perfeito E o mágico Por exemplo Vai colocar uma cenoura Que está aqui Posso pôr na parte de baixo O meu desafio hoje é Não cortar O minguinho Do gilinho é claro E cortar só A cenoura Isso A cenoura Exatamente Mas antes Eu quero fazer um teste Para te tranquilizar E deixar também Quem está assistindo Mais confiante Para provar Para vocês Que embaixo Corta Corta Em cima Não corta Vamos lá Primeiro eu quero testar Com a cenoura Câmera você pensa Que é fácil Um Dois E Pronto Cortou Cortou Exatamente Agora Na parte de cima O que eu falei Que não corta Onde vai o seu minguinho Então olha só Um Dois Tanto o minguinho E a cenoura Tudo fica Intei Pinho Pinho Faço mágica Três Quatorze Peraí lá Bom Deu uma falinha Mas a gente vai fazer a mágica Assim mesmo Porque a sua participação É simples Só que o final da mágica mudou Nós vamos pôr a cenoura embaixo Você Continuou com o minguinho em cima É A hora que eu contasse Um Dois Três A lâmina faz Zuc E sabe se é minguinho É Pluck Pluck Não Não vai fazer isso não Pode ficar um pouco mais aqui atrás Isso Perfeito Vamos lá Corar Isso Colocou mesmo Vamos lá E quem está em casa também pode contar até três comigo Que eu vou contando aqui Me ajuda aí Vamos lá Nossa Um Dois Três 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 pessoas passaram por essa mágica Minha mãe Meu pai E o Lula É Ah Sim Para não ficar igual a ele Coloca quatro 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 Isso Percei Assim Vamos lá Atenção Um Nossa Dois E de mim Calma Calma Você usa mais a mão direita ou a mão esquerda A direita Então põe a esquerda por via das dúvidas Que aí não pode Pode chegar Tira o relógio para não estragar Pode servir para outra pessoa Assim quatro dedos Coloca o braço Pronto Agora vai Senhoras e senhores Cenoura embaixo E o braço em cima E a lâmina Ó Último recado Se a mágica hoje Se a mágica hoje der errado Meu querido Que bom que deu tudo certo Isso Tira essa mesa para lá Você é uma pessoa que eu quero muito bem Você é uma pessoa muito comunicativa Muito alegre Muito entusiasta E você é muito profissional Eu te admiro muito E desejo sempre tudo de melhor Que você seja muito feliz Também com a sua amada É claro Que ali está de assistente Braço direito Eterna companheira Mísia é a irmã dela Ela é a Mísia Cintra A irmã é Larissa Larissa Mísia Cintra Perfeito Obrigado Viu meu caro Endrigo Eu que agradeço também Mais uma vez o seu convite Aos seus telespectadores A vocês francanos Muito obrigado Por todo o carinho E Gininho Mais uma vez Só tenho a agradecer Seja feliz Be happy Muito obrigado Na sequência Vocês não vão sair daí E Gininho tem para vocês Lição de vida E encerramos o programa Desta semana Consultório Dontológico Doutor Lorenzo Gouveia Machado Localizado em um ambiente Climatizado e confortável Especializado em implantes dentários Próteses, documentação digital Laser terapia e endodontia Além de cuidar também Da estética dentária Como facetas de porcelana E clareamento Atendemos aos nossos pacientes Com todo o cuidado e atenção Agende uma consulta Com um de nossos especialistas Rua Floriano Peixoto 1717 Telefone 3026-0764 O Charme de Charme Instituto de Beleza Sob a direção de Tânia Vaz Está no mercado há três décadas Sempre inovando para melhor atender seus clientes com respeito e dedicação Possui uma equipe qualificada em cortes, tratamentos, químicas, depilação Manicure e pedicure, maquilagem e pacotes para noivas, madrinhas e debutantes Rua Pará 1360 Jardim Bueno, Franca Em breve, reinauguração do novo espaço Aguardem! Móveis GG Qualidade Bom gosto Sofisticação Venha se surpreender Rua José Marques Garcia 1266 Telefone 3722-1249 Móveis GG Porque qualidade de vida é fundamental Lição de vida Abraçando o anjo da morte A verdade é que não sabemos se vamos morrer hoje ou amanhã Quem sabe? Temos a ideia de que possuímos ainda muitos anos no futuro Teremos? Até o próximo programa Everybody all around the world Gotta tell you what I just heard There's gonna be a party all over the world I got a message on the radio But where it came from I don't really know Transcrição e Legendas por Quintena Coelho